Música Quando acontecem problemas com o uso do cartão de crédito como uma cobrança indevida, nem sempre o consumidor tem direito à indenização. Essa é a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Hoje em dia é difícil encontrar nos comércios um consumidor que não tenha cartão de crédito. Um dos motivos é a facilidade no pagamento. O problema é que às vezes o cartão é usado de forma indevida, sem autorização do cliente, quando é clonado, por exemplo. No Rio de Janeiro, um consumidor se viu em uma situação desagradável ao receber na fatura uma cobrança de mais de R$ 800 por produtos que ele não comprou. Ao receber a cobrança indevida, o consumidor procurou o banco para resolver o problema, mas a instituição informou que a responsabilidade seria da empresa que vendeu os produtos. Só que a empresa se negou a devolver o valor. O consumidor, então, entrou na Justiça e, além de pedir indenização por danos morais, solicitou que a empresa devolvesse todo o valor cobrado indevidamente e em dobro. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de indenização por danos morais, mas entendeu que não havia provas de que o consumidor tenha quitado o valor das compras e, por isso, ele não poderia receber a devolução. Na quarta turma do STJ, a relatora do caso, o ministro Isabel Galotti, destacou que o consumidor tem direito apenas ao ressarcimento pelo dano patrimonial e, mesmo assim, é necessária a comprovação de que o pagamento foi efetuado. Para a ministra, a empresa não pode ser responsabilizada por dano moral, pois o nome do consumidor não foi inscrito em cadastro de inadimplentes, como o SPC e o Serasa. Houve um lançamento indevido, mas ele sequer desembolsou os valores para pagamento. Só essa situação, a Justiça entendeu, a ministra entendeu, que não gerou nenhum tipo de dano à honra, à imagem desse consumidor. Não houve uma negativação, não houve uma cobrança posterior em cima disso, que causasse esse dano, essa conduta que o Poder Judiciário entendeu que não houve e que não se caracterizou.